Qual o log de 729 na base 9? Você vai pegar o 9, que está sendo elevado ao 729, vai igualar a x. Agora, o famoso caracol, o 9 recebe o x como expoente, que será igual a 729. Agora, se a base é 9, eu tenho que fazer com que este lado da igualdade também se transforme em base 9, através da fatoração, potência de base 9. Vamos decolpor aqui o 729, que por 9 vai dar 81, 81 por 9 dá 9, e 9 por 9 dá 1. 729 é a mesma coisa que 9³. Então, 9 elevado a x é igual a 729, que é 9³. Bases iguais, expoentes iguais. Portanto, a resposta é 3. Curtiu? Compartilha com teus amigos e bons estudos.